Salve galera, beleza? Eu sou o Davi E rapaziada, nesse vídeo aqui vou estar dando minha opinião sobre o visual do Carnificina, tá? Inverno 2 Esses dias saiu o segundo trailer de Inverno 2, tá? Vocês estão vendo aí o vídeo rodando, né? E hoje eu vou estar dando minha opinião sobre o visual do Carnificina, tá? Aí ele tá se transformando Mano, eu adorei o visual dele, véi Tá muito incrível, tá assustador demais Olha pra isso, mano Cê é louco, véi, tá dando muito medo Aí ele enfia a língua na boca do cara, véi Olha isso, mano Cê é louco Caramba, véi Olha ele destruindo helicópteros Mano, é muito foda, véi Incrível, mano Esse ator também É o Will D. Helson, né? Mano, caramba, olha isso É incrível demais, véi Galera, o vídeo não tá com voz, tá? Se não ia ficar muito bugado, né, véi? Ficar muito bugado o vídeo aqui com voz Mano, olha esse visual, véi Aqui o Vendor tá conversando com o Ed, né? Se você não viu esse trailer, veja, mano O trailer tá incrível Olha aqui, mano É lindo demais, véi É incrível, mano É, olha isso, mano Olha isso, véi Caramba O Carnificina tá incrível, rapaziada Então essa é a minha opinião, tá? O visual dele tá incrível Tá fenomenal Tá assustador demais Tô ansioso demais pra ver esse filme Então, até o próximo vídeo Fui 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 Fui